Um acidente com vítima fatal foi registrado por volta das 10h30 da manhã desta segunda-feira, neste trecho da L110, no sítio Salgado, zona rural do município de Itacoarana. Um cidadão de aproximadamente 65 anos de idade, identificado como Cícero da Marina, que reside aqui, mesmo no sítio Salgado, voltando aqui com sentido à cidade de Arapiraca, ele vinha com a sua motocicleta Honda Bis, a gente percebe aqui onde a motocicleta está caída, com placas aqui da cidade de Itacoarana, ele caiu um pouco atrás, a gente percebe no asfalto que tanto ele como a motocicleta vieram se arrastando e, infelizmente, vítima fatal deste acidente. O que ninguém sabe dizer, porque não tiveram testemunhas desse acidente, se ele teve um mal súbito e teria caído da motocicleta, se uma tentativa de ultrapassagem não bem sucedida teria provocado o acidente, enfim, uma fechada de um outro veículo. Na verdade, nada se sabe a respeito do que aconteceu aqui com o senhor Cícero. Apenas que ele se acidentou, enfim, a situação é essa aqui. Uma ambulância do SAMU foi acionada, veio até o local, mas ele já sem vida. Nesse momento, a equipe da Força-Tarefa do 3º Batalhão faz aqui, guarda o local do acidente e aguardando tão somente, tão somente agora, o Instituto de Criminalística, que já chega no local para realizar aquele procedimento de praxe e, em seguida, o corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Arapiraca. Os conhecidos, os amigos aqui, todos transtornados com a situação, enfim, lamentando bastante a morte de um agricultor, de um pai de família de aproximadamente 65 anos de idade e que, infelizmente, devido à queda da motocicleta que lhe guiava, por volta das 10h30 da manhã desta segunda-feira, veio a óbito próximo de sua residência, neste trecho da AL-110. Triste e lamentável. Imagens de José da Silva, aqui do Sítio Salgado, Zona Rural de Itacoarana, reportagem Walter Gomes.